Nossa, sai dessa cara, você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou dessa vez Vem, desce daí, deixa eu te levar pra um café, pra conversar Te ouvir e tentar te convencer que a vida é tua mãe Me faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais Mas sabe que faz bem quem é a morte, quem é com o pai Me bate na mãe e rouba os filhos do prazer Te brincar, como se não houvesse o amanhã Moça, olha pra baixo, aqui é muito alto pra você se jogar Vou te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais Mas sabe que faz bem quem é a morte E a morte é como pai Me bate na mãe e rouba os filhos do prazer E a morte é de mim E a morte é de mim Como se não houvesse o amanhã E a morte é de mim É a morte é de mim Somos programados pra cair Somos programados pra cair Somos programados pra cair